Música Esse conecte aqui eu vou reduzir e posicionar melhor em relação a vista aqui do dedo. Ok. Agora temos mais um probleminha aqui para resolver, vista top. Vejam que nós temos aqui uma curva que acompanha essa parte do dedão, então vamos dar aqui um connect. Vou levar lá para a parte da curva do dedão, já de uma vez. Volto a visualizar aqui através do Alt X e tenho que tentar fazer essas conexões aqui. Então vamos dar aqui um connect, colocar aqui o valor central, aproximamos aqui e nesses dois pontinhos aqui nós vamos dar um colapso. Damos um colapso e os dois uniram perfeitamente. Nesse ponto aqui eu vou puxar um pouquinho para o lado, aqui também nessa lua eu vou puxar um pouquinho para o lado. Nós vamos sempre consertando aqui esses detalhes. Vejam que esse plane está nos atrapalhando um pouquinho. Então o que eu vou fazer aqui no caso é clicar com o botão direito do mouse, Object Properties, vou habilitar a opção Freeze e vou habilitar a opção também Show Frozen in Ray. Se eu freeze-ar esse plane, vejam que eu não consigo visualizar a minha referência. E eu quero visualizar também através dessa malha atrás dele. Então vou dar um CTRL Z, clicar no Object Properties novamente, vou freeze-ar e habilitar a opção ou desabilitar a opção Show Frozen in Ray. Então temos aqui agora o objeto freeze-ado, consigo visualizar, mas ainda falta um detalhe. CTRL Z novamente, Object Properties, Freeze, desabilitamos a opção Show Frozen in Ray e Backface Queue. Backface Queue eu consigo enxergar através dele agora. Então através desse momento eu posso selecionar aqui sem problema. Ok, vamos continuar aqui a fechar essa parte aqui da luva. Então aqui eu vou dar um Green, um Connect, puxar um pouquinho aqui para o lado, aumentar também. Aqui nessa parte eu estou tentando imaginar aqui como que eu vou resolver isso aqui, para sempre tentar achar uma forma de resolver. Vou fazer aqui um Connect, vou fazer alguns testes na verdade. E os meus modelos, eu sempre faço isso, eu gosto de fazer testes para ver se uma conexão vai funcionar ou não. Então não adianta muito ficar pensando. O negócio é recortar, é fazer um Extrude, é jogar para um lado, para o outro, até você obter aí um resultado que você acha satisfatório. No meu caso aqui, como vocês viram, eu já consegui uma resolução rápida aqui para o nosso problema. Então rapidinho aqui resolvemos e fechamos essa parte da luva aqui. Se eu selecionar essa borda, ele acaba selecionando todo o meu outro objeto. Então eu vou fazer aqui uma ponte só para poder fechar esse buraco aqui. Agora sim, vejam que aqui os pontinhos de Vertex não estão unidos. Então quando eu seleciono aqui, ele acaba selecionando tudo. Executo um Cap. E essa parte da topologia que ela não me agradou, sendo sincero com vocês. Mas eu posso voltar e editar a qualquer momento. Então eu vou deixar aqui do jeito que está por enquanto. E depois eu volto editando essa parte aí. E agora vamos fechar aqui a parte superior da luva. Então um Connect. Vamos aumentar aqui esse distanciamento. Aqui também. Ok. E tenho que pensar agora como reduzir essas linhas. Quando chega aqui nessa parte, eu tenho como reduzir essa quantidade de linhas que nós estamos trabalhando aqui. Da mesma forma que nós fizemos aqui nos dedos, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer aqui uma espécie de conexão. Então deixa eu mudar aqui a vista para poder ficar mais fácil. Assim. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vou isolar essa luva aqui para ficar mais fácil. Ok. E posso meio que desenhar aqui o seguinte. Vamos fazer aqui uma conexão. Aqui vem a conexão. Aqui vem outra. Ou vice-versa. Eu posso fazer aqui também. Fechar. Enfim, temos que pensar aqui como que vamos resolver esse problema aqui. Como eu falei para vocês, eu acho mais fácil fazer do que explicar nesse caso. Então eu vou dar aqui um cap. Vamos fechar esse buraco. Agora eu venho recortando aqui a malha. Então com a minha ferramenta Cut, vou recortar aqui nesse ponto. Topologicamente falando, para mim acompanhar aqui é um pouco ruim. Então eu vou fazer aqui acompanhamento até o final aqui dessa luva. Aqui também eu vou fazer do mesmo jeito. Veja que já melhorou. Acredito que assim esteja bom. Não está exagerado. Eu não gosto muito de objetos com exagero de malha. Mas aqui, neste caso, ele vai servir. Então podemos fechar aqui no final dessa luva. E como eu falei para vocês, essa topologia aqui não me agradou. Então eu vou modificá-la de alguma maneira. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um Cut. Esse Cut vai emendar nessa parte. Aqui eu vou fazer um novo Cut. E vou jogar esse Cut aqui até o final dessa luva. Essa parte aqui que nós temos os triângulos, eu vou remover através de um Control Remove. Aqui também, nós temos aquele mesmo detalhe que eu falei para vocês. Onde nós temos que tirar esses triângulos que acontecem aqui. Então eu vou fazer mais um Cut. Mais uma ferramenta Cut aqui. E vou levar até o final aqui do meu modelo. Então veja que o nosso objeto agora está parcialmente 100% quadro. Não temos problema aqui não. Agora temos que fechar essa parte de baixo aqui da luva. Para fechar a parte de baixo, é o mesmo procedimento. Primeiro nós fechamos aqui o final dela. Através de uma ponte. Conectamos aqui essa ponte. Movemos de acordo aqui com o que nós queremos. No caso do modelo, eu quero fazer aqui uma abertura dessa luva. Vou conectar aqui mais uma vez. E agora é só fechar essas partes aqui da mesma forma que nós fizemos na parte de cima. Então aqui, por exemplo, eu vou fechar através de uma ponte. Vamos fazer aqui um Connect. Vou colocar três. Três segmentos. Seria a conexão lá dos dedos da luva. E aqui eu vou girar também essa seleção. Vou girar um pouquinho. Fazer aquele efeito da mão. Vocês conhecem bem a mão, tipo, girando um pouquinho. Ok. Agora vamos emendar aqui, ou fazer as conexões desses dedos. Como eu mostrei para vocês anteriormente, nós temos que dividir aqui esses polígonos através de um Connect. Eu vou colocar aqui um valor 1. Descer em relação ao eixo Z. E agora fazemos aquelas conexões que nós já conhecemos bem. Então damos aqui um Bridge. Vou executar aqui mais um Bridge. E fechamos toda essa parte aqui da luva rapidamente. Não tem muito segredo. Vejam aqui que da forma que nós fizemos na parte de cima, nós podemos fazer aqui embaixo também. Então primeiro aqui eu vou fechar esses triângulos através de um Cap. Cap simples. E depois nós vamos emendar essas partes aqui através de um Connect. Então dou um Connect primeiro, reduzo aqui essa conexão e vai formar aqui os polígonos. Então nós tiramos aqui os triângulos. Se vocês observarem bem, aqui nós ainda não conectamos. Então nós temos que fazer aqui o Connect também. Através de um Connect simples. Aqui nessa parte também. E sempre tentando deixar aqui os polígonos mais próximos possível. Vai fazer um efeito aqui de relaxamento na malha. Então vejam que aqui já está melhor. Só de mover um pouquinho aqui os pontinhos de vérteis. Agora observem que nesse dedo aqui nós ainda temos um triângulo. Certo? Temos aqui um triângulo fácil de ver. E aqui também na parte de baixo temos um triângulo. Então perceba que aqui existe um triângulo. O que eu vou fazer aqui é ligar os dois. Então como vocês vão ver aqui eu vou dar um Ring primeiro. Temos um Ring. Ligamos aqui os dois triângulos através de um Connect. Vou puxar um pouquinho para o lado. E agora eu venho aqui nesse pontinho de vérteis. Também puxo para o lado. Os dois lados aqui da mão. E pronto. Como vocês viram aqui resolvemos facilmente. E do outro lado, Daniel? Temos triângulo? Temos. Temos aqui um triângulo. E temos um triângulo na parte de cima. Então podemos resolver da mesma maneira. Vou executar aqui um Ring. O Connect. Selecionamos os pontinhos de vérteis. Eu sempre gosto de mover um pouquinho para o lado assim também. Para poder fazer esse efeito de suavização da curva. E vejam que basicamente a nossa luva está quase pronta. Pelo menos a parte básica dela. Low Poly. Agora podemos terminar de fechar esse dedão aqui. Então primeiro eu vou executar aqui um Bridge ou uma ponte. Vamos dar um Ring. Um Connect duplo. Valor 2. Vou afastar um pouquinho aqui. Vamos descer em relação ao eixo Z. E vou executar aqui um Target Weld. Target Weld, como vocês sabem, ele junta aqui as Edges. Então executamos aqui um Target Weld. Posso reduzir aqui um pouquinho a altura. Está muito alto. Ok. E agora eu tenho que criar aqui um fechamento para essa luva. Então primeiro eu vou puxar aqui a parte do dedão. Que eu acredito que seja a parte mais importante. Para a gente poder conectar. Aqui vamos executar um Ring. Um Connect. Conect somente com um segmento. Vejam aí que já podemos conectar essa parte aqui. Vamos aqui um Bridge ou uma ponte. Esse pontinho de Vertex aqui nós temos que tentar sempre levar ele aqui para o final. Acompanhando aquele mesmo desenho da luva. Se vocês observarem lá nas luvas reais. Eu como eu já fiz vários modelos desse. Então eu já estou mais acostumado. Mas eu aconselho vocês a darem uma olhada. Nós temos aqui esse desenho que ele segue e finaliza aqui. Então vocês vão observar que aqui nós temos que meio que fazer. Essa parte de conexão. Então vamos lá no nosso desenho mais uma vez. Aqui eu vou fechar essa conexão com essa parte aqui. Vamos executar um aponte. Vejam que ficou perfeito aqui como aconteceu. E agora eu vou vir fechando essa última parte aqui da mão. Ou do dedão. Então vamos dar aqui um aponte. Aqui eu tenho que contar quantas Eds eu preciso para poder fechar. Então eu vou selecionar toda a borda. Tiro a seleção da borda. E vejam que aqui no meu painel ele já mostra para mim 6 Eds. Então eu tenho que criar aqui nesse objeto. Esse novo objeto aqui 6 Eds também. Então damos um Ring com 5 conexões. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eds. Ok. Vamos descer aqui um pouquinho também. Deformar o nosso objeto um pouquinho. Perfeito. E vamos fazer agora essa ligação. Selecionamos a borda. Tiramos a seleção das laterais. E executamos aqui o efeito ponte. Ou bridge. Ok. Falta fechar aqui somente esse final. Então para a gente poder fechar esse finalzinho aqui. Eu vou ajustar essas Eds. Para ficar melhor. Até mesmo para entender. Eu vou fazer o seguinte. Da mesma forma. Eu vou contar aqui quantas Eds eu preciso para poder fechar. Então nessa parte de cima. Nós temos aqui a quantidade de 7 Eds. Eu tenho um pouco de preguiça para falar a verdade para vocês. De ficar contando. Então eu tenho aqui 7 Eds. Eu tenho que ligar essas Eds nessa parte aqui de baixo. Então eu tenho que ter 7 Eds aqui também. Então primeiro eu vou contar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Mas eu tenho que transformar em 7. Então eu vou chanfrar essa Eds aqui do centro. Vou aplicar aqui o chanfer nela. E vou chanfrar essa última Eds aqui também. Chanfer. Então eu criei aqui mais algumas Eds. Vamos contar agora quantas que nós temos. Seleciono a borda. Tiro a seleção aqui que não vai entrar na conta. Temos agora 6 Eds. E tenho que criar mais uma. Então eu vou dar o ring aqui. Nessa parte aqui que tem mais espaço. Damos um connect com valor 1. E temos aqui 7 Eds perfeitamente. Agora é só fazer a união aqui através do método Bridge ou Ponte. Vamos aqui no botão. E vejam que fechou aí a luva perfeitamente. O que resta agora é fazer essa parte aqui do relaxamento da topologia. Quando nós trabalhamos com topologia. Vocês vão perceber que em alguns pontos. Os pontinhos de Vertex ficam muito próximos. Os outros pontos eles ficam muito separados. Mas aqui já dá para a gente entender. Fechamos a mão perfeitamente. Aqui falta uma conexão. Então vamos consertar aqui através de um connect. E antes de prosseguir eu vou verificar se a luva está 100% quad. Então para isso nós vamos utilizar aqui um modificador ou painel selection. Dentro do painel selection vamos abrir aqui a aba. E dentro da aba nós temos aqui um verificador. Então eu vou selecionar os polígonos. No caso aqui poligon maior que 4 lados. Clicamos em select e vejam que não selecionou nenhum. Menor que 4 lados. Não selecionou nenhum. Igual a 4 lados. Selecionou todos. Então nós temos aqui um objeto 100% quad. Agora resta aquela questão de modelar a fivela. Então nós vamos perceber aqui que no nosso objeto low poly ele ainda precisa da fivela. Para poder concluir aqui essa modelagem. Então para a gente poder modelar a fivela é relativamente simples. Antes de mais nada eu vou voltar aqui nessa parte do dedão. Que está me incomodando bastante. Está bem fora. Ok melhorou um pouquinho. Essa parte de cima aqui também está bem reta. E toda vez que eu vejo esses pequenos detalhes. São detalhes? São. Mas são detalhes que fazem a diferença. Então vocês vão perceber que agora já melhorou. Só de fazer aqui alguns pequenos ajustes. Ok. Agora vamos para a parte da fivela. A parte da fivela não é menos importante. Então nessa parte eu vou fazer o seguinte. Eu quero conectar a fivela. Ela vai sair daqui. E vai conectar mais ou menos aqui nessa parte. Que também está reta. Vocês podem ver aí. Ela está bem reta. Eu vou puxar um pouquinho. Ok. Então eu quero conectar ela mais ou menos aqui. Nessa parte. Eu visualizo o meu modelo. Tá. Vou dar aqui um detet como clone. Então eu vou dar um detet como clone desse objeto. Esse clone aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que ligar essas linhas. Como se fosse uma pequena fivela. Então veja que temos aqui as duas linhas já. Eu tenho que ligá-las aqui até na parte de cima. Por um efeito aqui estratégico. Eu posso usar até a mesma topologia que eu uso na luva. Só que essa luva aqui eu teria que já ter o modelo finalizado dela. Ou seja, as dimensões já teriam que estar corretas. Então para a gente poder corrigir as dimensões aí bem rapidinho. Eu vou utilizar aqui o Soft Selection. Ou a seleção suave. Vamos puxar aqui um pouquinho dessa luva. Vamos movimentar algumas partes dela. Para a gente poder fazer já o efeito final. Tá. Como se fosse já pronta para poder só modelar a fivela. Então aqui eu tenho que aumentar essa parte aqui onde entra, no caso, o pulso. Veja que aumentou. Já ficou melhor. Aqui vamos mover também para cima. Vou girar um pouco. Ok. E com pequenas alterações, vocês vão perceber que já fica melhor. O nosso exemplo aqui, o modelo já fica mais bacaninha. Aqui, por exemplo, na mão eu sei que fica um pouquinho para fora. E aqui fica um pouquinho para dentro. E vejam que só de alterar, os nossos objetos que nós tiramos, eles já saíram aqui da posição. Então mais uma vez, vou fazer aquele mesmo recurso. Vou selecionar aqui esses dois polígonos, iniciais e finais. E vou fazer uma cópia. Então vou selecionar todos eles aqui. Vejam aqui que criamos aqui uma cópia. Então vamos dar aqui um Detach. Vamos aqui na opção Detach. E vamos marcar a opção Clone. Ok. Temos aqui essa meio que cópia. Agora eu quero fazer aqui um meio que retificação. Eu quero deixar esse recorte bem retinho. Vamos mudar a coloração desse objeto. Uma coloração diferente para a gente poder perceber. Agora sim. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Selecionei o polígono. Vamos lá na ferramenta Slice Plane. Vamos procurar aqui o Slice Plane. E o Slice Plane eu vou posicioná-lo melhor. Eu vou deixar aqui um efeito de Slice. Para a gente poder recortar direitinho aqui essa reta. Veja que aqui ficou bem retinho. E vou executar o Slice com a função Split. Então damos o Slice. Quando eu seleciono esse elemento aqui. Podemos... Escação com o Slice do Slice. Veja que está se sentindo aqui. Para a gente poder recortar direitinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.